E a senadora Simone Tebet, mais nova aliada de Lula, teria afirmado a amigos interlocutores de partidos que apoiam o petista que é preciso tirar o vermelho da rua. A informação foi divulgada pela Folha de São Paulo nesta segunda-feira. De acordo com a publicação, Tebet teria dito que há necessidade de tirar o vermelho da rua pelo fato de que as imagens assustariam os eleitores do interior de São Paulo e de estados do centro-oeste, do sul e do norte. A parlamentar também teria dito que alguém tem que colocar o juízo na cabeça de Lula ou na campanha de Lula, considerando um erro que militantes petistas entoem o refrão vai dar, PT vai dar, retirada de uma canção de funk. Segundo ela, o povo está votando contra Jair Bolsonaro e não no PT. Outra crítica feita por Simone Tebet é em relação aos compromissos de Lula. Segundo a aliada petista, é preciso protagonizar grandes comícios voltados para as mulheres, o que, segundo ela, já estaria sendo preparado pela campanha de Bolsonaro, com a senadora eleita Damaris Alves, a deputada federal reeleita Carla Zambelli e a primeira-dama Michele Bolsonaro. Mas com você, Zé, que achou das recomendações da nova integrante da campanha petista, a senadora Simone Tebet, Zé? É, são pertinentes mesmo. Eu diria até, não vou aqui me colocar como conselheiro do Lula, não sou advogado do diabo, né? Mas ele tenta passar um discurso de que, na verdade, ele é um candidato suprapartidário, de uma frente. E as cores, os números e os participantes da campanha denunciam que não é verdade, que é só um debate, que é só um discurso. Lula é candidato dele mesmo e do PT. É esse partido, é esse candidato que vai para a campanha e vai administrar um país se for eleito. Não tem nenhum compromisso com outros partidários, não é a frente partidária. Eu já acompanhei candidaturas de frente partidárias e são diferentes. É disso que está falando a senadora Simone, porque ela entende disso. Porque o MDB, o partido dela, faz muitos acordos partidários, uniões e coligações. E nessas coligações tem que se somar. Não é só eu apoio e pronto. Isso aí já era na política. Tem que apoiar, tem que aceitar mudanças pragmáticas ali no programa de governo e, evidentemente, nas cores e nos gestos. Então, o que ela está propondo é que, se Lula realmente acredita no discurso que ele faz, de que é candidato de um grupo de partidos com teses diferentes, que ele faça adequação. É cor partidária, é mudar o programa de governo, é fazer o que ele está fazendo, resistindo muito de um apelo ao cristianismo, aos evangélicos. Ele está resistindo, mas vai acabar sendo obrigado a publicar uma carta e assim por diante. Então, se ele acredita no discurso dele, ele tem que ouvir a Simone Tebbit, mudar a cor, tem que mudar o programa partidário e se controlar um pouco quando for falar, por exemplo, esse absurdo aí, comparar a guerra da Ucrânia com um problema de microfone. Que achou o Diogo Schelp? Pois é, né? A Simone Tebbit reclamou que, nas manifestações, o PT, os militantes gritavam, vai dar PT, vai dar PT, né? E, de fato, ela tem razão. Ela tem razão quando ela diz que as pessoas estão votando contra Bolsonaro ou contra Lula. É uma eleição de rejeição, não é uma eleição de amor ao partido, necessariamente. Óbvio que tem aqueles que votam com essa convicção toda, mas, na maior parte, é uma eleição de rejeição. E se for pensar friamente como estratégia de campanha, é isso mesmo. É um segundo turno de competição de rejeições. É uma competição para ver quem consegue reduzir mais a própria rejeição e aumentar a rejeição do adversário. É uma pena que seja assim, né? Porque tinham que estar discutindo se o Bolsonaro vai aumentar impostos para pagar os 160 bilhões de reais em promessas em benesses, distribuição de benesses que ele prometeu. É claro que, se o Lula ganhar, significa que deu PT, né? Com o perdão do trocadilho, como gritavam os militantes. Mas isso não exime o Lula de esclarecer o que ele planeja para a economia, né? Quem vai ser o ministro dele, o que ele vai fazer com o teto de gastos e se vai reverter a reforma trabalhista. Mas, infelizmente, o que a gente tem é mesmo uma disputa eleitoral de rejeições. E aí, a discussão da estratégia de campanha acaba sendo essa. Qual é a cor da camiseta que vai ser usada? Oceana, temos dois minutos. Pois é, a senhora Simone Tebet agora quer fazer um, colocar um guarda-roupa novo naquilo que não tem como. Pode passar perfume, tomar um banho, o vermelho e a mentira, eles são aí a alma do petismo, porque eles estão conectados com outras forças na América Latina e no mundo que estão diretamente ligadas à cor vermelho, à foice e ao martelo. Então, não adianta tomar um banho, querer dar um banho de loja. A senhora Simone Tebet, por exemplo, que diz defender o agro, que diz que defende tanto o agro. A senhora agora está de mãozinhas dadas com o MST, que usa vermelho, que invade fazendas, que destrói laboratórios, que mata, sem dó nem piedade, animais em larga escala. A senhora que diz defender as mulheres, por exemplo, que é preciso agora fazer movimentos que englobem aí as mulheres, as pautas das mulheres. A senhora até agora não deu um pio sobre o que a sua vice disse em relação à entrevista, que inclusive foi censurada pelo TSE, entrevista concedida à Jovem Pan, em que a sua vice, Mara Gabrilli, disse que, vou repetir aqui aspas para a senhora recordar, o Lula pagou 12 milhões de reais da chantagem para o Ronan Maria Pinto ficar quieto. Aí, na entrevista censurada, em que a Mara Gabrilli associa Lula à morte do ex-prefeito Celso Daniel. Tudo em vermelho também, estrela vermelha, a aura da notícia também, das acusações, a aura é uma aura vermelha. Então, vamos colocar os pingos nos is, já que o saudoso Olavo de Carvalho falava que moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. A cor vermelha está impregnada no PT porque nós não estamos falando de apenas um partido político. Nós estamos falando de comunistas que querem estabelecer o comunismo vermelho, a foice e o martelo na América Latina. Augusto. Aliás, quando Bolsonaro perguntou num debate a Simone Tebet o que ela achava da declaração da vícia e sobre a candidata vícia, a Mara Gabrilli, sobre essa história do Lula com Celso Daniel, essas coisas todas, ela disse, vai perguntar para ele, para o Lula, vai perguntar para ela. A vícia não tinha nada com isso. Ela descobriu agora que aderiu a um partido que ainda não apresentou o projeto, a um candidato que não revela o que vai fazer. Agora ela está preocupada e acha que uma mudança de cor vai resolver. Mas a Simone Tebet teve como candidata à prefeita de Três Lagoas, que é a cidade dela. Duas vezes ela foi prefeita. E como candidata ao Senado por Mato Grosso do Sul, ela teve trinta mil votos em Três Lagoas. Esse é o eleitorado dela. Desta vez, ela teve como candidata a presidente três mil e quinhentos votos. Isso mostra o tamanho do patrimônio eleitoral da Simone Tebet. Ela acha que é o que teve na eleição? Vamos ver quantos votos ela vai transferir. Mas esquecemos o Alckmin, né? Ele não tem importância nenhuma, mas não seria o Alckmin o grande nome para ganhar a eleição para o governo de São Paulo e para ganhar em São Paulo, já que ele se aliou ao Lula? Pois bem, ele perdeu até em Pindamonhangaba. Teve um terço dos votos que a cidade de que ele foi prefeito, aos 20 anos, sempre ganha a eleição lá. Perdeu e feio. E vai perder mais feio ainda no segundo turno. Então, esse tipo de apoio, você ter esse apoio e não ter nada, é a mesma coisa.